Beleza Estética Oferecimento Bruna Eufrásio Estética Facial e Corporal Rua Marechal Deodoro, no centro de Tijucas Meu nome é Bruna Eufrásio e hoje eu tenho mais uma dica de beleza para vocês O procedimento de hoje é peeling de diamante O peeling de diamante ou microdermabrasão é um equipamento que promove uma esfoliação mais abrasiva na pele Diferente dos peeling químicos, a pele não passa por descamações fortes Seu principal objetivo é a remoção das células mortas que ficam na camada mais superficial da pele E também na produção de colágeno É um procedimento indicado para tratar manchas superficiais, lesões de ácris não tão profundas E ajuda a suavizar rugas e linhas de expressão O peeling de diamante pode ser realizado em todas as tonalidades de pele E inclusive se a pessoa estiver bronzeada É um peeling que pode ser feito em todas as estações do ano Eu gosto do peeling de diamante para associar também com máscaras que tem ótimos princípios ativos Cada tipo de pele eu uso um tipo de máscara E já é visível logo após a sessão do peeling de diamante O quanto a pele fica mais bonita, iluminada e bem hidratada No caso da nossa modelo de hoje, resolvi utilizar a máscara de rubi Que é antioxidante, suavizante e estimula o processo de renovação celular Para ela que tem uma pele mais oleosa Para quem quiser assistir este vídeo novamente É só acessar minha fanpage no Facebook Que é Bruna Eufrazio Estética Facial e Corporal Beleza e Estética Oferecimento Bruna Eufrazio Estética Facial e Corporal Rua Marechal Deodoro, no centro de Tijucas